Agora, quando se diz uma igreja cristã E ela procura se apoiar na escritura Aí você encontra ali meia dúzia de versículos Que se apresentam, você fala assim Poxa, deve ser a verdade, está na Bíblia O problema é que nem todas as doutrinas pregadas estão na Bíblia Elas são forjadas humanamente falando Na maioria das vezes Por isso que houve a reforma protestante Para trazer de volta algumas verdades bíblicas Entretanto a própria reforma Ou que seja as igrejas reformadas Trouxeram consigo muitas coisas do catolicismo Tais como o culto sagrado lá A Santa Missa Aqui o Santo Culto E outras coisas mais Como alguns ritos que eles praticam também Mas quando veio então Depois, por volta do século XIX Para o século XX Os movimentos carismáticos No caso, o movimento pentecostal Ele nasce de uma linhagem E de uma compreensão Que se estabelece em dois pilares Que são para eles fundamentais O primeiro pilar É a, digamos Seria a manifestação do Espírito Santo Por meio dos dons Ora, alguém poderia dizer Mas isso é bíblico É, de fato é bíblico O problema é o modo como eles viram Como eles interpretaram E sobretudo como induziram a igreja A que todos os santos Tivessem um dom comum Que seria o dom de línguas E eles colocaram como sendo esta A evidência do Espírito Santo Ou que seja a evidência do batismo Com o Espírito Santo Daí veio a ideia de batismo Com o Espírito Santo Como uma experiência particular De cada um Ou seja É possível Segundo eles Que um cristão Seja batizado com o Espírito Santo E outro cristão Não seja Ou seja Alguns são privados Desta bênção As razões Que eles justificam São várias Mas há toda uma Dificuldade de compreensão Sobre os dons Mas o segundo pilar E é este A que eu quero me referir Que é o mais importante É a ideia Dos usos e costumes Como eles Interpretaram a vida cristã Eles estabeleceram Um tanto de regras E um tanto de normas A que eles chamam De doutrina Já ouviram falar assim A igreja tal Tem doutrina Já ouviram dizer isso Outros falam A igreja fulana de tal Não tem doutrina O que eles chamam de doutrina Seriam Os usos e costumes Digamos A questão da mulher A mulher sobretudo Foi alvo E que mais sofreu Com esse segmento Em razão Do cabelo Que não poderia Parar as pontas Ou cortar Não podia pintar Não podia alisar Não podia usar Um penteado diferente A roupa Sempre muito Aquela roupa Assética Demais Enfim E trouxeram também Questões de comidas De bebidas De lugares De músicas Uma série de coisas Que não podia ser Que não poderia ser